Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer mais um review de um acessório. E esse acessório, o pessoal já está me pedindo para fazer esse review já há um bom tempo. Na verdade, já fizemos um vídeo sobre ele, né? Já tem algum tempo, mais de um ano atrás. Inclusive, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, né? Foi bem legal o feedback de vocês, quando eu fiz aquele vídeo falando todos os jogos do Nintendo 64 no único cartucho. É isso mesmo. Eu estou falando do Everdrive. O Everdrive do Nintendo 64. Vocês estão vendo aqui? Bom, esse é um acessório sensacional. Todo mundo sabe que o Nintendo 64 hoje em dia está se tornando cada vez mais raro. E os jogos estão acompanhando essa raridade também. Alguns jogos estão ficando criticamente caros. E realmente, o Everdrive é uma grande solução para quem quer colecionar o Nintendo 64. E não quer gastar um rim para poder jogar os jogos desse console. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que o Everdrive 64, ele não é emulação. Tem muita gente que confunde, acha que esses Everdrives se tratam de emulação. Não, não são emulação. Ele funciona da seguinte forma. Você vai colocar o código do jogo original na forma de ROMs e o aparelho original, o hardware original. Vai ler esse código original do jogo. Então você vai estar lendo o código original do jogo no hardware original. Então vai ter o desempenho perfeito. Então não há problema de queda de frames, problemas com efeitos, tilt na tela. Não há esse problema. Esse Everdrive que eu tenho aqui é o original da Cris. Não sei se vocês vão conseguir ver legal ele. Mas é o Everdrive original da Cris. O funcionamento dele é extremamente simples. Você vai usar um cartão SD que você vai formatar no seu computador e colocar as ROMs dentro de uma pasta escrito ROMs. Vai colocar no seu Everdrive e colocando o cartão de memória no Everdrive você terá acesso a todos os jogos que estiverem incluídos nesse cartão de memória. Bom, esse Everdrive da Cris hoje em dia ele valorizou demais. Ele está bem carinho. Na época eu paguei R$450. Já foi um preço já bem em conta. E hoje em dia também tem um tal do ED64 que é um outro que é similar a esse aqui. Mas infelizmente eu não tenho ele. Mas já ouvi falar que ele funciona bem. Mas já ouvi falar também que ele tem incompatibilidade com alguns jogos. Bom, o Everdrive 64 da Cris ele roda todo e qualquer jogo do Nintendo 64. Sem restrição. Ou seja, você pode jogar jogos grandes como Resident Evil 2 e pode até jogar jogos de Nintendinho nele também. Esses sim em versões emuladas. para o console. Sensacional, cara. Sensacional. Para mim funcionou todos os jogos que eu testei. Já testei muitos jogos mesmo. E nunca tive nenhum problema. Ele possui salvamento também no cartão. Tem a opção de salvamento no cartão. Porém nem todos os jogos aceitam esse salvamento no cartão. Então você ainda vai precisar daquele memory card que encaixa no controle do Nintendo 64. Para muitos jogos você ainda vai precisar dele. Mas alguns jogos permitem salvar aqui no cartão de memória mesmo. Então a galera sempre está me perguntando aqui. Pô, tio John, vale a pena o Everdrive 64? Justamente por causa do preço, que é bem alto, né? Vamos descobrir juntos se vale a pena ou não investir o dinheiro num Everdrive? Vamos continuar então. Vamos dar uma analisada geral em todas as funções dele, né? E vamos ver se realmente ele vale a pena. E no final eu vou dar o meu veredito, tá ok? O Everdrive 64 tem várias opções e a gente vai dar uma circulada por elas agora para vocês darem uma conferida. Vamos lá ver? Vamos lá então. Então é isso aí, meus amigos. Estamos aqui com o Nintendo 64 já ligado, né? Já preparado aqui para fazer essa bagunça. E aí vocês podem ver, cara. Já temos aqui, ó. A pasta é D64, que é uma pasta do sistema. Vocês não devem mexer nela. O funcionamento dessa pasta e como instalar esses jogos aqui está no outro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar ali na descrição para você dar uma olhada, tá ok? Então é muito fácil de mexer. Feito isso, né? Todo procedimento que está naquele vídeo vai estar aparecendo desse jeito aqui as coisas que vocês estão vendo, tá ok? Aqui já estão aparecendo as pastas dos jogos. Temos aqui, ó. O Nintendinho que eu botei também, né? O Plus que eu botei aqui também, né? Vamos dar um confere. Ó, aqui já aparece. Você clicou na pasta e já vai aparecer os jogos. O que acontece? A compatibilidade é grande. Porém, existem muitos jogos que não funcionam aqui. Mas, por exemplo, tem muita compatibilidade. Como eu disse, né? Vamos testar aqui o Battle of Tunes, que é um dos jogos mais potentes do Nintendinho, né? Vamos ver o que acontece. Select and Start. Ou seja, o jogo inicia. Já apareceu. O funcionamento é fácil. Start, A e B. Tranquilamente. Apertando os dois gatilhos de cima, né? Os dois L e R. Você vai ter a tela de opção do emulador. O problema é que esse emulador ainda tem muita incompatibilidade. Eu também não atualizei ele, cara. Eu não busquei novas versões desse emulador para saber se eles concentraram alguns problemas de mappers. O que são os mappers? Mappers são as versões de jogos do Nintendinho que saíram, né? Então ele não tem compatibilidade com todos os mappers disponíveis. Estão vendo aí o Battle of Tunes, o clássico do Nintendinho. Rodando perfeitamente, cara. Alguns funcionam perfeito. Outros me pareceram rodar com algum tipo de problema, como o screen cheering, né? Eu não sei bem a tradução disso, mas é como a gente conhece. Lá fora, como os canais internacionais chamam, aquela movimentação de tela. Quando você está andando e a tela fica tipo meio... Ai... Meio que piscando, né? Então eu senti um pouco isso em alguns jogos. Um pouquinho de frame skip também. Parece que está rodando com um pouquinho de frame skip aqui. Mesmo o Battle of Tunes, bem pouco, é verdade. Mas está rodando. Vamos lá, vamos testar outro jogo. Vocês veem que tem a opção Load New Home. Eu aperto aqui, mas ele não sai. Ele apenas reseta o jogo. Para escolher outro jogo, tem que resetar fisicamente no console mesmo. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Temos outros jogos aqui, como... Vamos testar aqui, ó. Batman também é um grande jogo do Nintendo. Clássico, né? Ó, nesse daí eu senti bastante esse lance do frame skip, cara. É bem pouquinho, cara. É uma espécie de screen tearing também, a tela. Isso aqui a tela vai piscando um pouquinho. À medida que a gente vai andando. Mas dá para jogar de boa, cara. Dá para jogar muito bem de boa. É um plus sensacional, né? Você está comprando dois pelo preço de um, né? É como se estivesse comprando o Nintendo 64 e ganhando de presente o Nintendinho. Entendeu? Vamos sair aqui. Não dá para sair. Tem que ser resetando fisicamente. Algumas vezes ele trava. Você tem que desligar o videogame e botar de novo. Às vezes acontece isso também. Ó, tem problemas aqui, ó. Por exemplo, o Castlevania 3. Draculous Curse. Esse aqui, ó. Olha o que acontece. Esse é um dos que dá um problema de mapper ali, ó. Erro. Unsupported mapper. O mapper não é suportado desse jogo. E aí eu tentei. Pô, vou testar a versão japonesa. Ver se acontece a mesma coisa. Ó, aqui já travou. Aí só desligando o console mesmo. Me ligando de novo. Tá vendo? Aí voltou a tela inicial. Vamos lá. Vou botar a versão japonesa do Castlevania 3. Ah, como ajuda a Inseksu. Vamos lá? Ó, também é a mesma coisa. Tá vendo? Não suporta de mapper. Não é suportado. Agora aceitou o reset. Eu acho. Aceitou. Vamos ver o Castlevania 1. O Castlevania 1 acho que não tem problema. Nossa, tem mais. Castlevania 1 aqui. O Castlevania 1 é que roda perfeitinho, sem problema. Sem problema. Mas, tipo assim, o Castlevania 3 é um jogo que faz uso de chips especiais, né? Então, a gente até entende o porquê que ele não funciona, né? Aí teria que o Everdrive fazer o uso desses chips, né? Ou usar algum chip compatível ali. Tornar algum hardware do 64 compatível com eles e daria um pouco mais de trabalho, né? Tá vendo aí? Funciona o Castlevania. Normal. Vamos lá testar agora os jogos de Nintendo 64. Bom, aí temos aqui a tela dos jogos de Nintendo 64. Bom, aí temos aqui todos. Eu já botei todos os jogos, né? Todos pelo menos lançados aqui nos Estados Unidos, né? Tá aqui o full set americano do Nintendo 64. Temos aqui jogos bem potentes. Eu tô usando também... Ah, uma coisa que é bem interessante você saber. Você tem que saber que alguns jogos fazem uso daquele cartuchinho com a cabecinha vermelha, né? Aquele expansor de memória de 4 MB do Nintendo 64. Então, tem jogos que você vai precisar dele pra rodar. Como é o caso do Donkey Kong, né? Donkey Kong 64, se não me engano, né? É o que faz uso dele, né? E também o Perfect Dark. Também pra abrir algumas missões. Mas como o meu já tem, né? Tá tudo certinho. Você colocou ele, ele vai funcionar. Ele também dá acesso, né? A melhores gráficos e alguns jogos. Isso é bem interessante. Ó. Emulador de Super Nintendo. Até onde eu sei, não existe. Pra esse console, pro Everdrive, né? Até onde eu sei, não tem. Ó. Já tá rodando. Esse não é nenhum dos maiores jogos do Nintendo 64, né? Ele tem, acho que, 32 MB apenas. Tem outros jogos bem maiores. Como foi a versão japonesa ainda. Como o Resident Evil 4, Resident Evil 2, minto. Ele tem 64 MB. É um dos maiores jogos. Não são muitos os jogos de Nintendo 64 que tem essa memória toda. Ó. Aí está. Tá vendo? Tudo funcionando. Perfeitamente, sem glitch. Rodando como roda. Da mesma forma que um cartucho original. Tá vendo? Vamos testar um outro aqui. Só resetar também. Basta resetar. A gente já faz um save automático ali das configurações que você fez. Vamos testar aqui o Resident Evil 2 agora, né? Que é um dos maiores jogos do Nintendo 64. Vamos lá? Vamos ver. E tá aí, ó. Já detectou ali o expansor de memória. Você já vira ali, apareceu na tela inicial. E já vai direto. Já pegou. Normal. Tem abertura em vídeo, que todo mundo conhece, né? O cara dessa pretendo fazer uma live jogando esse jogo também, no Nintendo 64, cara. Ó, tá aí, ó. Solta. Tá aí, ó. Normal. Resident Evil 2. Vamos testar outro agora. Um que o pessoal sempre me pediu também, me pediu muito no outro vídeo também, foi o Pokémon, cara. Vamos ver? Vamos ver se tá funcionando. E teve gente que falou pra mim nos comentários que esse Pokémon Stadium não funcionava no Everdrive. E tá aí, ele funciona. Ele reconhece já ali o expansion pack, ó. Tudo normal. Vamos lutar contra a máquina aqui, rapidinho. Vamos fazer uma lutinha rápida, né? Que é um jogo bem grande, um RPG difícil de mostrar, assim, né? É uma mistura de jogo de luta com um RPG, né? Com estratégia. Tem uma galera que gosta muito desse jogo aqui, né? Pokémon Stadium. Vocês viram ali os ataques? Tudo como se fosse um jogo de RPG, né? Bom. Então, basicamente, é isso, né, cara? O Nintendo 64, né? Com o Everdrive. Bem interessante. Vale bastante a pena. Eu, pelo menos, acho que sim, né? Mas vamos dar o parecer final aqui agora sobre esse assunto, tá ok? Vamos lá. Bom, galera, é isso aí. Vocês viram aí o Everdrive 64 funcionando. Vocês viram todas as funções dele, né? Pelo menos as principais. Vocês viram que é possível jogar Nintendinho. Vocês viram que é possível jogar todos os jogos da Nintendo 64. Sem nenhum tipo de glitch, nenhum tipo de erro. É... E o meu veredito, né? Sobre se vale a pena ou não ter esse bichinho. Com certeza é, sim. O Everdrive 64 vale muito a pena se você é fã do Nintendo 64. E tem interesse em colecionar esse console. Mesmo que você tenha interesse em colecionar os jogos físicos originais, ainda assim vale a pena ter o Everdrive. Porque dificilmente você vai conseguir ter o full set completo em cartuchos físicos originais. Até pela raridade de preço que alguns estão tomando, né? Então vale muito a pena. Até pela praticidade também. Você bota ali, você carregou o seu jogo. Às vezes você tá na sua coleçãozinha ali, um jogo bonitinho. Você não quer tirar ele da stand, tirar da caixa, botar no console. O Everdrive 64 é uma grande sacada. É uma grande saída pra resolver esse problema. Porque com esse único cartucho você vai poder jogar toda a biblioteca do Nintendo 64 sem ficar atirando, desarrumando a sua coleção toda hora. E o desempenho é exatamente o mesmo. Então a minha opinião é que vale muito a pena, mesmo que você colecione os jogos físicos originais desse console. Economia de espaço, custo-benefício, emulador de Nintendinho. Cara, são muitas vantagens mesmo. Eu recomendo muito, cara. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho